Vou com o trap 20, tem que respeitar Pode acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Enquanto isso eu com mais puta a vontade Oinezinho, carro, bicho na pista com várias antena Mas é claro mano que essa notícia saiu no Datena Oruan, mais de 100 por hora exalando perfume Escutando só as braba do Kevin último volume Tapa na cara dos bico, tapa na cara de todas as piranhas Quer me ver? Ligar na TV, ele vai tá falando mal da vida Vou com o trap 20, tem que respeitar Só ficar babando quando vê nós levando o grêmio pra casa Enquanto isso eu com mais puta a vontade Quem pode acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Enquanto isso eu com mais puta a vontade Oinezinho, carro, bicho na pista com várias antena Mas é claro mano que essa notícia saiu no Datena Oruan, mais de 100 por hora exalando perfume Escutando só as braba do Kevin último volume Tapa na cara dos bico, tapa na cara de todas as piranhas Quer me ver? Ligar na TV, ele vai tá falando mal da minha fama Vou com o trap 20, tem que respeitar Quando vê nós levando o grêmio pra casa Tapa na TV Tapa na TV Tapa na TV Tapa na TV